Em nome de Deus, onipotente, que os espíritos maus se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertes com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Espíritos bons, que vos dignais assistir-me. Dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes necessárias para que eu não seja vítima de seus ardis. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo o sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal.